No centro da avenida, no cruzamento da rua Às quatro em ponto perdida, dançava uma mulher boa A gente que via a cena, correu para junto dela No intuito de vesti-la, mas surge António Cabela Que aproveitando a barbuda, só pensa em fotografá-la Mulher na democracia, não é biombo de sala Que aproveitando a barbuda, só pensa em fotografá-la Mulher na democracia, não é biombo de sala Dizem que se chama Tereza, seu nome é Tereza Torga Mudou pica, bem bem fica, a pura malta da borga Aluga quartos de sala, mas já foi primeira estrela Agora é modelo à força, que o diga António Cabela Tereza Torga, Tereza Torga, vencida numa fornalha Não há bandeira sem luta, não há luta sem batalha Tereza Torga, Tereza Torga, vencida numa fornalha Não há bandeira sem luta, não há luta sem batalha Aplausos Aplausos A CIDADE NO BRASIL